E aí, tudo bom? Tudo bem. Amigo João Carros, esse aqui é o Thiago, dono de X-Sport, ele vai ter a chance de solucionar aquela dúvida que todo mundo que é dono de SUV está tendo nesse momento. Qual desses aqui, o novo Duster, o HR-V ou o Jeep Renegade, é a melhor opção para quem tem um Eco-Sport como aquele ali e está pensando em trocar de carro. O primeiro carro que nós estamos fazendo o teste é com a Duster. Eu achei bem legal o acabamento dentro do carro, ter a ver com a cor da lataria do veículo, a única coisa que eu não gostei enquanto eu dirigi a Duster foi, tive um pouco de dificuldade na questão da troca de marchas, o câmbio não é tão simples, você tem que dar uma forçadinha a mais. A qualidade é que o carro é muito grande aqui na frente, o carro é bem espaçoso para o motorista. Comparando com o meu carro, a Duster é um carro, posso dizer que ele é um carro um pouco mais duro para se dirigir. O segundo teste, estou começando o passeio agora é com o HR-V, não tenho nada de negativo para falar do carro. Além de ser um carro bonito, eu, conforme eu entrei no carro, parecia que eu já dirigi o carro há muito tempo, eu me senti totalmente à vontade, confortável. Estou me sentindo totalmente familiarizado, parece que eu estou dirigindo o meu próprio carro. O carro é extremamente confortável. O motor, mesmo tendo uma potência um pouco menor que o motor da Eco-Sport, eu não senti diferença, senti também o carro com força, com potência. Não tem nada de negativo para falar do carro, gostei bastante. A impressão que eu tenho do carro, não sei, talvez pelo fato até do combustível a diesel ou do próprio sistema de freio do carro, o carro, por mais que você está passando uma terceira, quarta margem, a impressão que a gente tem é que o carro não deslanche. Parece que o carro está meio preso, parece que você está dirigindo em uma margem inferior a que o carro devia estar girando. Bom, eu achei dentro do carro o acabamento do carro muito bom, a questão de conforto, achei, senti totalmente à vontade para pilotar o carro, achei um carro bem confortável e com bastante espaço. Tive duas impressões que ficaram bem marcantes para mim do carro, uma foi com relação à segurança. Passamos por um trecho de estrada de terra e a impressão, mesmo passando pela parte de estrada de terra, parecia que estava andando no tapete, o carro não trepida, o carro parece que não sente. E aí o veredito agora, se você tivesse que trocar as chaves aí, você trocaria a chave do seu X-Sport para algum desses carros ou não, ficaria com ele mesmo e levaria para casa o que você já tem? O que você escolheria agora? Não, te dava a chave do X-Sport e eu ficava com o Honda HV. Tá bom então, a gente não vai trocar não porque se sou mulher não vai gostar, eu acho mais... Música Música